Quando falamos de doenças sexualmente transmissíveis, logo vem na mente a AIDS HIV, não é mesmo? Mas a sífilis também é uma delas aqui em Três Lagoas. O índice de diagnóstico positivo da doença é extremamente alto, viu gente? Tanto a prevenção quanto o tratamento são ofertados gratuitamente pela rede pública de saúde. Uma doença que não escolhe sexo, nem idade, nem classe social. O contágio da sífilis é tão democrático quanto o acesso à prevenção dela. A incidência da doença entre os três lagoenses sempre foi alta. Em 2019, foram 146 novos casos. Em 2018, 102 pessoas encerraram o ano em tratamento. Mas em 2020, houve redução nos diagnósticos. Segundo o enfermeiro e coordenador do Programa Municipal IST AIDS, o Gessé Milanês, a diminuição de novos casos não significa que a doença parou de fazer vítimas. O 2020 foi um ano bem atípico, por recomendação do Ministério da Saúde e da própria OMS, de não procurar nenhuma unidade de saúde, a não ser que seja estritamente necessário ou que tenha sintoma da Covid-19. Então, automaticamente, as campanhas que nós realizávamos na praça, na indústria, nas escolas, universidades, não foram feitas. E a procura no próprio programa diminuiu consideravelmente. Por conta da pandemia, as nossas ações, os eventos, a testagem acabou diminuindo. A pandemia da Covid-19 afetou o diagnóstico precoce de dezenas de doenças. Com a sífilis, não foi diferente. Especialmente com o HIV. Em 2019, o programa detectou o HIV presente em 120 moradores. 40 pessoas a menos receberam a confirmação da doença em 2020. No ano passado, 93 pessoas contraíram a sífilis em Três Lagoas, segundo dados oficiais. 36 delas estavam com a doença em sua fase ativa. Mas somente 11 desses pacientes fizeram o tratamento até o fim. Os números de 2019 pioram. 149 casos confirmados no ano. 91 com a doença ativa. E apenas 16 concluíram o tratamento. A doença é transmitida por uma bactéria, principalmente por via sexual. O uso do preservativo é, então, a principal forma de preservação. O diagnóstico é por meio de teste rápido, que detecta a presença do vírus da sífilis e da AIDS, além dos vírus das hepatites B e C. Além disso, o diagnóstico fica pronto em menos de 15 minutos. O tratamento também é rápido e é ofertado de graça pela rede pública. O teste é realizado em qualquer unidade de saúde e aqui no programa. E a gente até brinca com as pessoas, já que vai furar o dedo, já vai sair a gotinha de sangue, então já faz HIV, hepatite B, C e sífilis. E, automaticamente, caso dê positivo de sífilis, vai fazer o acompanhamento, podendo ser na própria unidade ou aqui no programa. Como você disse, o tratamento é fornecido pelo SUS, que é a penicilina. O tratamento vai depender da classificação do estágio da doença, podendo ser primária, secundária, terciária, latente, recente, latente, tardia. Isso vai de acordo com a classificação da doença, pelo profissional que está realizando a testagem. É administrado na própria unidade. Isso é uma coisa que até o próprio Ministério da Saúde preconiza, até para diminuir a incidência dos casos de sífilis, porque é complicado você ser diagnosticado com uma doença em uma unidade e ter que procurar outra para tomar a medicação. Então, o trabalho que esse paciente terá de ir em outra unidade, muitas vezes impede que ele faça o tratamento. Então, ele já tem o diagnóstico no momento, ele já inicia o tratamento ali na própria unidade ou aqui no programa. A sífilis em gestantes, que é a chamada sífilis congênita, quando não tratada ainda no início, pode passar para o bebê e causar cegueira, demência e más formações no caso de fetos. Por isso, é indicado que o parceiro também faça o teste e a mãe inicia ainda no início da gestação. A sífilis já é um problema de saúde pública, já desde, a gente até vem considerando, já desde 2017, um aumento considerável, até um pouco a falta de conhecimento das pessoas, das consequências da sífilis, até também na questão da gestação. A sífilis pode causar sífilis congênita, e isso é uma consequência muito grave para a criança. e o tratamento, como já havia falado, é muito simples, é com penicilina, é o antibiótico mais simples que existe no mundo. Mas a mulher, assim que ela descobre, assim que ela percebe que está grávida, deve inicialmente, imediatamente iniciar o pré-natal. Qualquer unidade de saúde faz a testagem, dando o diagnóstico positivo para a sífilis, já inicia o tratamento com a penicilina. Obrigado.